Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RMGames, é o 2RMGames, vou fazer um vídeo aqui de como jogar em realidade virtual no celular, no meu caso aqui é o Samsung, jogos de corrida no PC, como o Ace Room, provavelmente vou mostrar aqui, o Ace Room, o Efecto, o Automobilista, vamos ver aqui, não quero fazer esse vídeo muito longo não, vou tentar fazer de uma forma mais prática, tá bom? Então veja a vinheta aí que eu farei isso com vocês e vou dar algumas dicas aqui, tá bom? Veja a vinheta que já retorna. Galera, retornei aqui, então eu estou aqui com o meu Samsung, tá? Eu tenho alguns óculos virtuais aqui, exemplos, tá? De óculos virtuais para celular. Um deles que eu adoro aqui, tá? Vou só falar inicialmente que é o Destec, tá? Que é o melhor pra mim que tem, eu trouxe dos Estados Unidos, tá? E o One Plus, eu comprei esse aqui no Brasil, tá? É o mais barato e com a lente muito boa, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, é uma coisa muito importante, né? Nunca, realidade virtual com celular, nós vamos ter uma qualidade de imagem e de imersão como um Oculus Quest 2. Deixa eu mostrar o Oculus Quest 2 aqui pra você, tá? Esse aqui é o Oculus Quest 2. Ou um óculos como o Reverb, tá? Que o pessoal mais usa aí pra simulação, tá? Que tem uma qualidade melhor. E agora eu tenho até o Pico 3 aí, que faz a conexão pro cabo e pro wireless. Esse é o Oculus Quest 2, ou o Meta Quest 2, eu uso pro wireless. Streamando do PC, funciona muito bem, tá? Funciona bem. E o Reverb 2 aí tem uma qualidade de imagem melhor, mas você precisa de uma placa de vídeo também mais poderosa, tá? E por que, né? Eu uso o Samsung há algum tempo, porque ele provém uma qualidade de tela melhor que os outros celulares, tá? E o mais importante, uma das coisas mais importantes é o quê? Você tem um celular grande, tá? Esse aqui é um 6.2, 6.3, é ideal. E tem uma coisa que se chama PPI, né? Pixels por polegada quadrada. Esse aqui, ele tem 551, tá? Pixels por polegada quadrada. O Samsung 9, acho que tinha até mais, tá? Samsung 8, um pouquinho menos. O Oculus Quest, ele tem por volta de 700 a 800 pixels por polegada quadrada. Quanto mais pixels por polegada quadrada, menos você vai ver aqueles pontinhos pretos na tela, tá? Então, qualquer celular inferior a esse em termos de tela, tá? Hoje em dia, ele tem celulares até mais potentes, mas com qualidade, tem questões tecnológicas melhores que esse aqui. Mas em termos de tela, esse aqui provém de uma qualidade melhor. Eu não consegui achar um outro celular, tá? Primeiro em 2022 aqui, pode ter, posso ter errado, tá? E tem uma qualidade melhor de tela melhor do que esse. Pixels por polegada quadrada, tá? Eu procurei todos os chamentos de 400. Então, a imersão pode ficar um pouco prejudicada. Mas é um bom início, tá? Pra vocês terem ideia do que é, tá? Esse é o primeiro passo. Eu tenho alguns modelos de óculos virtual aqui, virtuais aqui pra celular. Esse aqui é o Destec, tá? Eu comprei na Amazon dos Estados Unidos, paguei, acabei pagando imposto, tá? Chegando aqui no Brasil. Aliás, quando você compra na Amazon, já tem imposto incluído, tá? Se apaga. Aqui, ó, tá aqui. E você fecha, tá? Eu tenho que tirar a carteira aqui. Esse é o melhor pra mim, hoje em dia, o melhor pra mim, tá? Se eu ver a OnePlus, tá? Você coloca o celular aqui, materialmente, tá? Esse aqui é até 6.5 polegadas, tá? O Destec também tem 6.5. Esse aqui é um VR, é um Bobo VR, 16, tá? Tem uma qualidade boa também. Cara, eu não recomendo de jeito nenhum você usar o VR Box, porque isso aqui, ele não é um óculos virtual, é uma grande tela de cinema, tá? Já joguei alguns jogos de terror nele. É legal, cara, mas não vai dar aquela imensão. O outro que eu não mostrei aqui, ó, é este aqui, ó, VRG Pro, tá? Ele é para celulares maiores que 6.5 polegadas, até 7 polegadas, tá? E hoje tem o X7, VRG, X7. Eu prefiro esse aqui, tá? Esse celular, esse óculos virtual. Então, galera, vamos lá. O próximo passo, tá? O próximo passo, galera, é mostrar o aplicativo que eu usar, que eu irei usar para streamar jogos do PC para o celular, tá? Existem dois, basicamente, que funcionam hoje em julho de 2022, tá? Existe o EVY, eu vou mostrar aqui na minha biblioteca, o EVY, IV, né? EVY, I-V-E-R-I-Y. Vou mostrar aqui na loja. Este é o aplicativo. Depois eu vou até fazer até um vídeo para jogos de corrida. Já tem vários aí no meu canal para PSVR. E tem a versão também, que é para celular, tá? Ele custa R$55, tá? Eu acho que vale a pena, tá? Existe outros para Gear VR, óculos, mas o Gear VR já está descontinuado e o PSVR também R$112, funciona muito bem. Então, vamos para o celular aqui, tá? Eu já estava namorando outra ligada, veio de ver outra versão ali, depois eu vou pegar. Depois eu irei fazer. Então, esse é o aplicativo, tá? Você vai e instala ele, tá? E você irá precisar também, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu podia aqui streamar aqui a tela do meu celular, mas aqui, ó, tem esse aplicativozinho aqui, ó, que você tem que baixar na loja. No meu caso aqui, é da loja do Android, mas você pode usar também um Apple, né? Uma loja da Apple lá, tá? Eu vou rodá-lo aqui, perfeito? Quando eu clico, já está rodando aqui no celular, tá? Eu vou rodar aqui no PC, tá? Primeira opção aqui. Estou rodando. Ó, já está rodando aqui no meu celular, galera. Deixa eu mostrar para vocês, ó, está rodando aqui, tá? Eu, se vocês forem reparar, está rodando o Steam Viar aqui. Eu vou explicar para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, ó. Vou mostrar para a tela para vocês, ó. A tela do meu celular, tá? Eu posso até colocar aqui o Big Picture. Você precisa entender, ó. Ó, está aqui a tela do meu celular, tá? Perfeito? Duas coisas importantes aqui que precisam ser inditas, né? A primeira dessas, para você funcionar. Então, você tem que baixar o Wi-Fi e comprar. Você pode usar a versão grátis. E uma outra coisa, galera, é o seguinte. Vocês viram aqui que eu tenho, tem esse programinha aqui, ó, rodando, ó. Steam Viar. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, Steam Viar, tá? O que é o Steam Viar? O Steam Viar é o aplicativo da Steam que permite rodar jogos realidade virtual, tá? Então, a primeira coisa que você precisa, você vem aqui na barra de pesquisa, deixa eu vir aqui na barra de pesquisa, escreve aí, ó, Steam Viar. Ó, Steam Viar. Tá? Se não, se vocês não instalarem esse aplicativo, ele não irá rodar, tá? Ó, é Steam Viar sem espaço, tá? Ele já está aqui, ó. Vou clicar. No meu caso, já está instalado, tá? E vou entrar cá. Vai estar aqui instalação e já está na minha biblioteca. Primeiro passo, então, é instalar o Steam Viar. O segundo é comprar um aplicativo de streamar para o telefone, tá? Você compra ele, instala no PC, o Viar, e instala aquele aplicativo aqui no celular. Existe um outro, né? Segundo, como eu falei com você, que é o RiffCat, tá? Mas hoje não vou mostrar aqui para o RiffCat, não. Tá? Ele também é melhor, mas a ideia é mesmo, só que se você não compra ele, você não compra ele na Steam. Você compra ele separado e se instala no computador, tá? A versão paga. 19 euros e tem 10 minutos grátis aí. Eu solto normalmente aí alguns cupons, né, que eles enviam para mim. E mais plug and play, melhor para mim, é o Ivar. Apesar que a qualidade gráfica, eu acho que a qualidade gráfica do RiffCat é um pouquinho melhor, tá? Outra coisa, que é muito importante, você precisa estar na mesma network, tá? O seu telefone e o computador precisam estar na mesma rede, tá? O Wi-Fi. Você pode usar até por cabo também, Tethering, mas outro dia eu explico, tem vídeo no canal explicando isso aí. O ideal é ser o Wi-Fi 6 ou o Wi-Fi 5, que é o melhor, tá? 2.4 vai dar muito lag na tela. Então, vão agora, galera. Agora é isso, tá? O que precisa agora? Jogar o jogo, tá? Vamos jogar o jogo aí agora. Vou tentar, vou rodar o Race Room, depois o Air Factor, depois o Automobilista. Vamos aos jogos aí. Galera, uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, essa minha tela grande que está complicando, né? Vou mostrar para vocês aqui. São essas configurações aqui, tá? Como é que eu cheguei nessas configurações? Você vem aqui na barra sua, depois que o Wi-Fi estiver rodando, ó. E tem aqui algumas configurações, tá? Eu vou aqui, a performance, o encoder, tá? Eu prefiro esse aqui, tá? Max Beat Rate. Quanto menor, um pouquinho, 20 MPS é ideal. Se tiver muito, ele dá, vai dar, a tela treme, perde algumas qualidades gráficas, tá? O Headset. Ah, Lens Storch, é muito importante, tá? Senão, não dá aquele efeito de lente na tela, tá? Deixa eu ver mais outra coisa importante aqui. Tracking. Não, depois eu mostro para vocês. Tracking Rate. E, se tiver desposicionado, galera, você vê que é a Recenter, ele recentraliza a tela, tá? Agora, vamos aos jogos. Galera, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Se, por acaso, a imagem ficar um pouquinho embaçada, tá? Existe uma configuração aqui, que é isso aqui, ó. Interpupillary Distancy. Que é a distância, é a configuração da distância dos olhos, tá? Como, provavelmente, existem alguns óculos de realidade virtual, como a de celular, que ele tem. Essa configuração, que é isso aqui, ó. Tá bom? Mas tem outros, como vê a One Plus, não tem, tá? E aí, você não tem. A lente é tão boa que não precisa, tá? Mas aí, você vai precisar regular um pouquinho. E aí, aqui, você coloca a distância, essa distância do meio desse olho para esse outro olho aqui. E depende de cada pessoa, tá bom? Vamos para os jogos agora. Então, vamos lá, galera. Eu estou aqui com o celular, tá? Eu vou colocar no Destech, tá? No meu caso aqui, como eu falei com você, eu prefiro ele. Ele é mais caro, porque... Ele tem que comprar... Ele custa 26 dólares nos Estados Unidos, tá? Se você conseguiria trazer aqui nos Estados Unidos. Mas, chegando aqui, ele fica com o dobro do preço, por causa dos impostos, tá bom? Cara, já estou vendo muito bem, tá? Muito bem. Agora, eu vou dar uma recentralizada. Estou com a tela aqui. Eu vou mostrar. Deixa eu só descentralizar aqui. Já vou... Compartilhar a tela para vocês verem. O que eu estou vendo, ó. Estou vendo aqui, ó. Olha lá. O lance é o seguinte. A gente não tem esse movimento de cabeça, tá bom? E o que eu farei agora? Para frente e para trás. Tem um movimento lateral. Depois, eu ensino como a gente poderia ter esse movimento. Reef Cat, resolvi fazer, complementar o vídeo aqui, tá? Mostrar para vocês aqui. O aplicativo, lá na loja, é este aqui, ó. Tá? Ó, agora está mostrando, ó. Esse Reef Cat aqui, tá? Vou rodá-lo aqui, ó. É esse aí. E, da mesma forma, deixa eu colocar ele para baixo aqui. Só um minuto. Se precisam... Mas, assim que você abaixa ele lá, na loja, né? Você compra, abaixa a versão grátis. Você roda o Reef Cat. Está rodando aqui. Ele executa algumas coisas, né? Está aqui. Ele vai procurar meu celular. Voltei aqui, galera. Eu coloquei a minha cadeada aqui agora. Ele achou meu telefone. Está aí, tá? E aí, o que acontece? Na hora que eu rodar... Não estou nem rodando nesse momento aqui o Steam, não. Vou rodar o Steam aqui. Na hora que eu rodar, aquele cara aqui, ó. Então, ele é bem básico, tá? Então, você tem que abaixar o servidorzinho. E o aplicativo lá na loja. Na hora que você rodar aqui, ele vai chamar o Steam VR. Vou mostrar para vocês. Ó, já está rodando o Steam aqui. Já está rodando o Steam. Eu vou parar aqui. Eu vou rodar o aplicativo aqui, ó. Já está rodando aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já está aí, ó. Ele tem algumas coisas que você mais tem que fazer. Às vezes, tem que diminuir um pouquinho o bitrate aqui para não perder um pouco a conexão. Mas ele já está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já está aqui, ó. Tá bom? E a lógica é a mesma, tá bom? É isso aí, galera. Vamos rodar primeiramente aqui o automobilista, tá? Cada jogo tem um macetezinho, tá? Automobilista 2. Tá? É... Seria só jogar aqui, ó. Vou colocar jogo... Botar para rodar, tá? E rodo no modo Steam VR. Depois eu vou mostrar o R-Factor, que tem uma configuração que você tem que ativar o VR, tá? Então aguardo o R-Factor aí. Então, eu vou iniciar lá, ó. Modo Steam VR aparecer. Essa opção por quê? Porque eu estou rodando em VR. Tá aí aquela opção lá do Steam VR rodando aqui, né? Eu voltei aqui, galera, ó. De iniciar o Steam VR novamente. Então eu vou iniciar o ProMobilista. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, ó. Eu só tenho aquela opção lá porque estava rodando o Steam VR aqui, né? Como eu ensinei para vocês, como é que instala lá. Tá bom? Vou iniciar aqui. E eu vou jogar. Já está no modo da tela aí, ó. Estou jogando com o volante aqui, G923, tá bom? Já tem realidade virtual aqui para mim. O som pode sair também, galera, pelo celular, tá? Então, galera, estou vendo o jogo aqui, ó. Eu consigo mexer aqui no volante, tá? Estou mexendo, mas estou vendo a realidade virtual aqui, tá? Eu já vou diretamente para o jogo para não perder muito tempo aqui, tá? Só ver se o controle está configurado direitinho. Então, galera, voltei aqui. O importante, tá? Você configurar o volante, tem algumas técnicas como a centralização do VR, tá? Deixa eu mostrar a tela aqui do VR para vocês. Essa tela aqui, ó. Eu posso mexer, ó. Ela configura. Não estou conseguindo mostrar para vocês agora aqui. Mas se estiver nessa direção, eu cliquei numa tela aqui, ó. Que ele centraliza, tá? Você vai lá em configurações dos botões e tá lá. Centralize VR Head, tá? E isso é muito importante. Senão, às vezes, sua cabeça vai ficar desposicionada. Ó, agora está desposicionada. Mas cliquei, voltou para cá, tá? Posso mostrar para vocês. Vamos pro objeto para o jogo aí. Vamos ver se eu consigo. E pá. Não. Ó, agora está funcionando. Tem com o primeiro volante. Mas não dá para jogar bem. Beleza, valeu, galera. Agora vamos para o outro jogo, tá bom? Vamos agora para o RF. Galera, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, ó. É a questão do VR, da centralização da cabeça, né? Vocês vêm aqui na Options, ó. Controls. Edit Assignments. E tem aqui, ó. Camera View. Eu cliquei no botão, ó. Center VR Headset. Toda vez que eu clico, a minha tela, ela é posicionada de acordo com a posição da minha cabeça, tá bom? Agora vamos para o outro jogo aí, galera. No Refector, eu vou parar de rodar aqui o Steam VR, tá? Sair. Realizou aqui, galera. No Refector, é o seguinte, tá? Antes de botar para rodar, você tem que vir aqui na configuração, ó. Iniciar Graphic Configuration. Eu vou rodar aqui. Tem essa telinha aqui, né? Se você quiser rodar e enviar, tá? Você tem que colocar aqui, ó. HMD e Miho, tá? HMD e Miho, tá? O HMD é o óculos virtual, tá? E o Miho, ele vai espelhar na tela do computador, tá? Vou colocar duas coisas aqui. Vou colocar na resolução de Full HD. GPU, vou colocar a minha placa de vídeo aqui. E aí, basicamente, essas configurações. Se você quiser colocar a T-Ali, não precisa, não, tá? Seguinte, galera. Eu estou rodando aqui o Ivi no telefone, tá? E como ele está instalado, o Ivi e o Steam VR já estão instalados aqui no computador, não rode, inicialmente, o Ivi nem o Steam VR, tá? Que pode dar conflito. Só que você rodar o jogo aqui, como você viu... Você lembra que eu configurei aqui dentro? Para rodar o jogo em realidade virtual e da janela, e não na tela de computador? Quando eu rodar aqui, automaticamente, ele vai rodar o Steam VR. E como o aplicativo padrão, nesse momento, é o Ivi, já está chamando o Ivi, tá? Já rodou o Steam VR. Perfeito? Já está rodando o Ivi. Bom, galera, já estou com a tela aqui do jogo, tá? No meu celular. Tá. Ok. Deixa eu só ver a tecla de... De visão aqui, para calibrar... will... Aqui, ó... Backspace... Eu estava no Backspace... Deixa eu colocar uma outra tecla aqui. Enter. Ok. Ó. Agora eu consigo, pode ver a Headset Position. Ok. e uma tecla que eu queria era a tecla de mudar a visão mas camera change ok, essa aqui ok agora eu vou pro jogo lá então vamos lá galera drive vamos lá spot for no colchão caralho galera, uma coisa interessante eu estou saindo de um jogo para o outro e eu paro o Steam VR para não dar conflito o Steam VR eu paro ele aqui ele fica interrompendo demora o que eu faço? eu deixo de rodar aqui eu saio da Steam e eu rodo novamente a Steam para mim não tem trabalho nenhum pode dar conflito você vai rodar novamente e pode dar algum conflito lá e falar que não está pegando o seu celular o que eu farei agora? agora eu vou rodar o Race Room o Race Room galera é basicamente igual o primeiro jogo o automobilista primeiro eu vou rodar o E-Vai o Air Factor que é o único que tem uma diferençazinha lá no Air Racing é muito tempo que eu não jogo eu não vou jogando aqui hoje não mas é basicamente uma coisa você roda primeiro o E-Vai e depois chama o o Air Racing eu vou rodar o jogo aqui agora o Race Room quando eu for rodar ele vai pedir para eu rodar em 64 bits e 32 bits eu vou rodar em 64 bits ok? eu vou rodar e o jogo daqui a pouco vai rodar aí ele está chamando já está a tela do E-Vai que ele está rodando vou mostrar para vocês a tela do E-Vai já está aparecendo aí tá? eu estou aqui no Race Room eu vou direto para o jogo espero que esteja configurado aqui os controles já está em realidade virtual aqui eu coloquei a mesma tecla também de centralizar por V-A eu estou com o carro da Fórmula 1 aqui também e vamos lá estou em T-Lives vamos lá galera eu estou no jogo aqui eu não coloquei eu não coloquei na sessão do jogo eu estou com o carro já está ele eu também eu acho que ele já não é eu acho que ele tá ó eu eu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ideia dele, galera, é a mesma, tá? O Invade tá rodando aqui no celular, no app. Vou clicar aqui e vou rodar aqui, ó. No meu caso aqui eu posso rodar no modo SteamVR no Oculus, tá? Porque eu tenho o Oculus aqui, que é o Oculus Quest, eu vou rodar no modo SteamVR, tá? Porque o SteamVR já estava instalado, como eu mostrei pra vocês. Eu vou rodá-lo aqui, tá? No momento que eu vou rodar, o SteamVR irá rodar. Ó, tô mostrando a tela aqui do... Que eu tô vendo aqui no meu celular. Eu configurei uma tecla aqui pra centralizar, tá? Mostra que tá no teclado também. É Ctrl e espaço, tá? E o volante já tá funcionando, vou tal... Espero que dê tudo certo aqui. Mas eu não vou... O objetivo aqui era mostrar como é que funciona, né? Como é que... Tá voltando... Agora tá dando certinho aqui, tá, galera? Tem uma configuração... O SteamVR é interessante, porque ele tem uma configuração específica para o VR, tá? Vocês têm que ir lá nas configurações de gráficos, vocês vão verificar lá, tá? Vocês podem dar uma melhorada, tá? Se você tiver uma placa 3080 ou 3060, você consegue configurar o DLSL. Arrondizar a corrida aqui. Stay in double file. Tá funcionando. O Riff Cat, que eu falei, cara. O Riff Cat, a imagem fica melhor, tá? A Vivar é uma boa opção. Tá funcionando o DLSL, tá funcionando aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Igual falei, o Riff Cat é o melhor de todos, tá? Em termos de gráfico. Pra esse aqui. Mas ele tem algumas configurações em termos de qualidade. Ele tem algumas configurações que... Diminuição daquele bitrate de 20 também. É a mesma coisa, só que tá um pouquinho mais de trampo. Ele tem outras características, galera. De outros controles pra movimentos de mãos. Tá? Ele é um pouco mais caro, né? Ele não tá dentro da Steam, então ele fica um pouco mais caro. Fica com 19 euros. Com quase 100 reais. Hoje o Riff Cat vai ter 55. E... Igual falei. Então, veja o vídeo todo aí. Explica um pouco sobre o telefone. Explica um pouco sobre o headset do telefone. Tá? Qual poderia eu comprar. Tá? Não é um wall walkers crash ou um reverb 2. Mas já é um bom início, tá? E espero ter ajudado vocês aí, tá? Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Dê aquele grande like. E vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui pra... Descredito de vocês melhor. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado. Compartilha esse vídeo aí, tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima aí. Obrigado.